Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Segunda-feirona, né? Mais uma semana, né? Como eu já falei, tem quem esquece que a semana começa no domingo. Na segunda. Mas aqui tá tudo jóia. Jessinha tá bem melhor. Filhona já levantou pra trabalhar. Vamos dar uma espiadinha na casa, como que é que ela acordou, né? Vamos lá? Olha só, turma, até que, né? Muito frio, muito frio essa noite, muito friozão. Todo mundo ficou, cada um no seu canto. Até a Pia ficou com a louça dela guardada. Eu, hein? Tava muito frio. Tudo bem por aqui. Rabinho tá nanando. Ali tem... não tem sujeirinha. Ainda tem turminha na cama. Eu tô dormindo porque tá muito frio, né, mãe? O Duduquinha, meu Edu tá aqui porque tá frio. Ó, tem uma festinha de sol, tá começando a sair. Minha galopeira tá aqui. Aqui quem tá, meu colherbe? Ó, o colherbe tá comido. A minha milhoquinha. Aqui tá minha uvinha. Aqui tem uma bagunça de terra, né? Porque eu coloquei mais uma vasilinha de terra, então virou uma confusão só. Mas coisa de carteira, né? Esse aqui é o meu mural. Olha só uns detalhes que fizeram pra mamãe. Mamãe fica apaixonada, ó. Olha só, deram umas mordidinhas ali. Esse é Samo e Teodoro. Edu, que é minha banquela, boca de minha vida. Tudo bem. Vamos ver que tá tudo bem. Aqui tá uns negociadores. Adoro brincar com essas fotos. O meu cibão que é um dengo da mamãe. Todos aí, todos aí ainda. O meu cibão que é o dengo da mamãe. O meu cibão da mãe. E o Edu que acompanha, né? Isso aqui que é uma tosseira. Vem aqui, mamãe. Vai lá do cê, minha gostosa. Siga aqui. Anda. Amor de minha vida. Eu fiquei pelada. Mas agora eu tenho um pelo. Ah, tô toda peludinha de novo. Eu sou muito nervosa, muito estressada. Mas minha mãe ama porque eu sou a nega dela. Eu sou muito gordinha, gente. Se eu tivesse... Quem tá ali? Cara de santo. Ah, não tô aqui de tano. Ah, teu dolinho, teu dolinho. Mas de santo não tem nada sem vergonha. Né, Edu? Vem com a mãe. Vem. Vem com a mãezinha. E aqui tá. Quem tá aqui? Claudinho. Ah, meu toco bate, toco vila, toco bate vila. Ah, um toquinho de mamãe. O que mais? Acho que não tem ninguém aí por cima, não. Ô, bebê. Ô, bebê gostoso, gotento. É dengoso esse neném. Mamãe. Meus filhos tão tudo dengosos no frio. Mamãe aquecendo doce. Gostosa. Olha só, turma. Uma licinha. A licinha de minha vida. Vamos, filho. Vamos, vamos. Que ninguém se agrada quando você é muito pegajoso. Vem com a mãe. Vem. Bora. Vem, Edu. Aqui meu colher Beto desceu do Beto. Mas o que é uma galopelinha? Vocês têm uma galopelinha dessa? Olha que cala de galopela. O cala de galopela gostoso que a mãe tem. Ah, gente. Eu sou tão gotosa. Olha a minha miloquinha, minha velhoquinha de minha vida. Muito gotosa que a mamãe tem. Olha essa calinha de velha gotosa. Cagona. Agora é cagona. Era sem cagar. Agora é cagona. Aqui tudo assim. Ou ela cagona ou não era cagona. Cagando sem cagar. Aqui tem uma bagunça que a mãe desça. A mãe desça essas bagunças aqui. Porque é cantinho, gente. Cantinho. Vamos ver o que mais está por lá aqui. Quando a mãe fala assim, tudo bem. Pensando que a mãe vai dar uma coisa boa. Aqui está a Dje Dje. Ô, Dje. Ô, Jesse. Mostra aqui para os meninos. Fala aqui, Jesse. Vem aqui falar para as meninas que está tudo bem. É, amor de minha vida. Ai, que chegou o meu dinossauro correndo. Não, de quê, meu amor de minha vida. Fala, Dje. Que as meninas vêm aqui. Vêm aqui gostoso. Tá vendo? Eu chamo ele de dinossauro porque ele é grandão. Aqui está a minha aval parecendo que está meio guipadinha com os olhos. Eu estou ficando guipada, mãe. Que merda. Eu estou ficando guipada, mãe. Olha aqui, Dje Dje. Fala que você me lulou, mãezinha. Ela me lulou e quer ter cuidado eternamente. Agora sim, eu quero só que cuida de mim, mãe. Porque eu não quero saber de... Vocês têm que ficar me amando o tempo inteiro. É assim que funciona, turma. Agora a gente tem que ficar, ó. Com esse negocinho aqui gostoso. Pendurado que nem chaveiro. E se a gente acha ruim, pensa. A gente gosta. Muito. Tudo por lá aqui. Tudo por lá aqui. E ali está a dona Zé. Meu filho chama ela assim, né? Vocês acham? Ele chama ela de Zé. Deve ser Zé Mané, né? Eu sei. Vendo? A filhona trabalhando. E ali está... Está frio aqui, turma. Está um gelo, um gelo, um gelo. Vocês não têm ideia. Ali está zípera. Ela não sai, não. Enquanto não esquentar. Ali tem uma cama. Eu vou deixando tudo, turma. Tudo que meus gatos gostam, eu deixo. Entendeu? Minha mãe aqui é assim. Estou nem aí. Né? Depois o verãozão chega. Aí a gente abre a casa, areja, tudo. Mas está frio. Todos os trequinhos que eles gostam, né? Fazendo toquinha para um lado e para o outro. A mãe deixa. Eu vou fazer um café. Vocês não estão me vendo, né? Espera aí. Eu vou fazer um café porque está muito frio. Vou arrumar alguma coisa para comer. Mas quando a gente come, né? Esquenta. Desce assim para as pernas. Não esquenta. E nós volta a conversar. Tá bom, turma? Um beijo. E até já no café. Oi. Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Está frio aqui. Nossa, gente. Frio nevando. Angelina. Acordei com tanta dor de cabeça. Acho que é friaca. Ou preocupação. Não sei. Porque assim, a gente pensa assim que, nossa, é só uma live, é só um sorteio. Mas não é para a gente que faz, não é só. A gente mexe com sentimento, mexe com querer. Uma vez eu sentei aqui, ia ter um sorteio da Pro Gato. E eu sentei aqui e falei para a filha, eu vou ganhar esse sorteio. Né? Aí eu comecei. Aí eu fiz. Eu tinha que postar. Eu tinha que... Nos comentários, eu tinha que colocar o e-mail, o arroba lá da pessoa, tipo, Dois Gatos e Mais, arroba, outro, sei quem, não sei o que. Eu tinha que ter um monte. Não era o e-mail, era o arroba do Instagram da pessoa. Isso, o arroba do Instagram. Eu tinha que marcar os Instagrams, vários. Então eu sentava com o caderno. Aí eu ia folheando todos os meus... Eu tenho uns sete mil pessoas que... Seguidores. Seguidores no Instagram das crianças. Então eu sentava num canto e copiava todas as quatro folhas do caderno. Aí eu sentava do outro lado e ia falando, falando. Aí o Instagram pegava e me bloqueava. Aí eu esperava um pouquinho e ia para o meu. E depois fazia a filhinha dela. Eu devo ter feito uns três mil. Mas nem ver, nem consegui ver a live. Nem eu sorteio, eu consegui ver. Quando eu vi, já tinha ganhado um lá. Com certeza alguém, né? Não sei como que é lá. Beleza. Então eu sei o que é isso. Porque eu fiz isso. E às vezes, dependendo da coisa, eu faço de novo. Eu quero aquilo lá, então eu fico lá. Então a gente sabe como que é, né? Porque a gente aqui é igual. Não tem diferença. E a gente faz com o coração. A gente faz com muito amor, né? Amor. A gente fica imaginando se chegasse aqui um pacote de ração assim. Eu ia ficar feliz demais. Demais dar conta de feliz. Entendeu? Mas tem pessoas ainda que acham que tem algumas coisas erradas. Não há nada errado. Né? Não há nada errado. É um sorteio. Infelizmente, é por sorte, galera. É um sorteio. Tirando a parte da história. A gente dá umas regras, que é pra poder ter regras. Porque senão fica uma coisa perdida, né? Tipo, tem que estar na live. Não tinha muito. Tinha bastante gente na live. As nossas queridas. O amor das nossas vidas. Mas pra 4 mil pessoas. Pra não sei quantas pessoas que deixaram mensagem que eu vi lá. Tinha muitas mensagens. Muitos comentários. Muito comentário. Mas não estavam lá. Né? E a gente faz o sorteio. A gente deixa os comentários. Não é pra pessoa ficar se desgastando no comentário, não. A gente quer que elas estejam lá na live. E que elas participem do sorteio. E ganhe. E ganhe. Porque se a gente pudesse. Todo aquele monte de comentário. A gente dissesse assim. Passou de mil comentários. Já ganhou. Já ganhou. Porque pra mim seria assim. Porque esse desfecho de ficar lá. Tu, 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 tu. Vale. Vale. Mas infelizmente a gente não pode. Né? E... A escolha da história. A gente escolhe uma história. Eu já falei que a gente escolhe uma história. E a partir do momento que eu escolhi a história. É aquela história. Ela vai representar todas nós. Ela representa eu. Ela representa vocês. E todas aquelas que tem gato. Que tá passando por necessidade. Naquele momento. Ela é a representante de todos nós. Entendeu? Não é a história dela é melhor que de fulano. Que de ciclano. Que de beltano. Que... Não. A história dela não é melhor que a nossa. Porque nós todas somos gateiras. No coração, velho, aqui bate miado. Pancada. Cada pancada é o mil. Essa loucura. Ela está nos representando. Entendeu? É isso. Ai, hoje eu tô só... Quando ela receber... Quando ela receber lá a cesta. Ela vai mostrar pra vocês que é isso. Nós somos gateiras unidas. Somos uma pelas outras. Então, mais uma semana que se inicia. Vamos agradecer a Deus. Porque Deus nos trouxe até aqui no dia de hoje, né? Ele é... Ele é toda a honra e toda a glória. Ele é tudo na nossa vida. Com Ele nós pode tudo. Com Ele nós podemos qualquer coisa. Mesmo que esteja no rastejando. Mesmo que nós esteja com a cara lá no chão. Mas se temos Ele no coração, a vitória é certa. O riso é certo. Não é verdade? Ambeja. Vou tomar café. Eu não sei se esse pôr é meu, mas eu vou comer ele. É meu? É. É meu. E aí, galerão. Terminei o meu serviço. Aí tomei banho. Lavei o cabelo que tava sinistro. Agora minha mãe tá lá. Agora a gente vai ver alguma coisa. Que ela fez sopa, né? Agora vamos ver se a gente vai comer sopa mesmo. Tá muito frio hoje. A gente não tá com vontade de fazer nada. A gente tá jogada. Eu só tomei banho. Lavei o cabelo por milagre. Os cachorros também tão lá fora. Eu não pus roupa, porque eles ficam daquele jeito que vocês sabem, né? Então eles pelo menos tão dormindo dentro da casinha. Dá uma segurada no frio, né? Olha, eu não preciso ficar forçando eles pôr roupa. Certo? Vamos ver se eu tiro um pouquinho da minha sobrancelha que eu vi aqui, ó. Os fiozinhos pedindo socorro. Gente, que frio é esse? Meu Deus. A gente não fez nada. Eu acordei com muita dor de cabeça hoje. Vem mais pra trás. Eu acordei com muita dor de cabeça. E na verdade eu não fiz nada mesmo. A não ser tomar banho e pôr a roupa. Que já foi um sacrifício. Agora a gente vai comer aqui. Pegar os cachorros, pôr lá no banheiro. Fechar a porta e ir pra cama. Sabe uma crise de sinusite? Aquela que o seu rosto dói só de mexer a bolinha dos olhos, eu. Aí eu fiz uma sopa pra mim, pra filha. Uma sopa, ó. Nós tomamos a sopa. Eu passei o dia inteiro ali deitada no sofá do lado dela. Só levantei e dei uma ajeitada nos gatos. Aquela ajeitada que você sabe que amanhã o negócio vai ser bravo. Além de tudo, ainda vou ver o pai. E tem lixeiro. Já viu tudo, né? O que vai acontecer amanhã. Tô já doida. Vou deitar. Gente, vou pôr os cachorros pra dentro e vou mostrar pra vocês esse momento. Eu tô sozinha e minha mãe tá tomando café ainda. Então eu vou pegar um, levar esse um. Petrúquio! Vocês tão causando, né? Fica aqui, fica aqui. Então, vocês vão ver. Eu vou mostrar o barulho que eles fazem sozinhos. Ó. O Petrúquio. Aqui tá a Catarina. A Catarina não pega. É lógico que não pega. Eu não sei como ela quer. Assustamos aí. Vamos ouvir. Agora eu vou pôr ela aqui e mostro ela fazendo escândalos. Ó. Catarina! Vamos lá buscar o escandaloso. Ela tá quieta. É um milagre. Tem um cara chorão aqui, ó. Mostra aqui pra galera. Você? É que eu digo assim que eu canto, tá? É a Jessie? É. A Jessie vem correndo. O Justin! Aqui. Senta. 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 Vamos dormir. Pode voltar, engraçadinho. Senta. 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 Vou fechar aqui. Se eu não põe isso aqui, ó. Eles pulam aqui, ó. Fica. E abre. Aí come o lixo. Come o gabinete. A gente vai dormir. Eu pôr noites pra dormir. Esqueci da comida. Por isso que eles estão eufóricos. É louco. É outras coisas, né? Vou mostrar. Vamos ver se eles vão se comportar. Senta. Senta primeiro. Senta. Pronto. Foi isso. Sachê hoje. Misturado. Quando eu pego eles, ó como fica. Tudo vermelho. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver no espelho, peraí. Gente, liguei o aquecedor, né? Que eu acho que não tô podendo sem. Mas é ok. A cama. Tá isso, Alen. Deixa eu mostrar. Olha. A escova pega tudo. Essa escova aqui é boa. Alen? Tá hipnotizado de um amor. A traição. Só da cama. Ainda dá um bagulho em preto. Ô, amigo tutuquinha. Dá um espaço pra mente lá. Fuxela pra gente. Gente, no começo do aquecedor faz um barulho tremendo. Depois, tá. Tem a basezinha dele que você enfia lá. Aí puxa. Não tem que ser com as duas mãos. Peraí. Ó. Já mostrei, né? Mas eu acho mó da hora. Terminar aqui, já eu volto. Gente, olha a cama. Tem. Salem. Caleb. Edu. Dudu. Elsa. Pipinho. Simon. Gente, ó. Não é parecido? Simon. Pipinho. Totóbulos. E a Tom. Então, aqui são três. Cinco. Sete. Nove. Dez. Com dengozinha. Certo? Três. Seis. Nove. Onze. Eu sei que eu tava doido. Tô aqui sem levantar por causa dele, ó. Tem que buscar o cabo de celular pra passar os vídeos de hoje, pra editar. Mas nem fui. Não, 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 não. É de uma vez. Todo mundo aqui, ó. Se aquecendo, que tá frio demais. Oi, gente. Hoje tá extremamente frio. Muito, muito mesmo, né? E aí, tá todo mundo aqui em volta, só no bolinho, olha. Da hora, né? Mas é isso, galera. Hoje a gente não gravou muito, porque hoje foi muito frio. A gente literalmente não fez nada. Beleza? Eu já comprei o tapetinho da Melly. Agora faltam as duas rações. Eu tô esperando pra comprar elas juntas. Porque uma pediu o filhote de carne, só que eu não encontrei golden. Eu acho que não tem. Na verdade, eu nunca vi. Procurei e não achei. Eu tô esperando a resposta. Assim que ela me responder, eu já compro a dela e compro a da Fabi. Beleza? Eu mostro pra vocês. Certo? Logo mais a gente posta o vídeo do... Um vlogzinho aí do... Pra sortear a cesta. Logo mais. Certo? Não esqueçam de deixar like no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha algum vídeo ou canal com alguém que gosta de gato. E a gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus. E tchau.